Estamos aqui em Itaí, Paulista, na Praça do Laios, aqui, Barão de Alagoas, do lado a Marechal Tito. O nosso Vitório Móvel é muito importante, você acaba ficando mais próximo da comunidade e levantando os problemas da região, fazendo os seus encaminhamentos, seus pedidos. É importante porque a viradora do barco tem que estar sempre presente no barco. Praça do Laios, aqui em Itaí, Paulista.